Se você está grávida e quer saber como cuidar dos cabelos, quais tintas pode usar, se pode fazer relaxamento ou alisamento, esse vídeo é pra você! Olá, eu sou a doutora Débora, médica dermatologista. Seja muito bem-vindo! Te convido a se inscrever no canal Tudo Sobre Pele e ficar por dentro de todas as nossas dicas sobre saúde da pele e beleza. Os produtos químicos utilizados para permanente relaxamento dos fios não são seguros, pois podem penetrar na corrente sanguínea por meio do couro cabeludo e atingir o bebê. Os alisantes a base de formol são proibidos e os outros alisantes sem formol também devem ser evitados. Cuidado com os produtos que dizem não conter formol na composição, pois ele pode estar camuflado na forma com o nome dos seus derivados. Assim, como o alisamento, algumas tintas utilizadas para coloração de cabelos devem ser evitadas, como, por exemplo, as tintas que contêm amônia ou chumbo em sua composição. Se a coloração não tiver amônia, conhecidas como tonalizantes, ela é liberada após 20 semanas. Mas, pra isso, é necessário consultar o seu obstetra. Apesar dos tonalizantes não serem altamente tóxicos, algumas recomendações são importantes. Esperar até o segundo trimestre para colorir o cabelo com tonalizantes. A aplicação deve ser feita com 1 a 2 cm de distância do couro cabeludo. Certifique-se que o procedimento seja feito em uma área bem ventilada e não deixe os produtos químicos no cabelo por mais tempo do que o indicado nas instruções. Enxague bem o couro cabeludo com água após o tratamento, use luvas ao aplicar o produto e, acima de tudo, siga as instruções do seu obstetra. Vale lembrar que alguns remédios para fazer o cabelo crescer como minoxidil devem ser suspensos durante a gestação. O cuidado com os cabelos são possíveis e necessários, porém, com alguns detalhes importantes. Resumindo, se você não consegue ficar sem colorir o cabelo, de preferência para os tonalizantes, sem amônia, depois da vigésima semana de gestação. Já os alizantes estão estritamente proibidos. Você gostou desse vídeo? Então, me escreve nos comentários, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de compartilhar e curti-lo. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho